Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia. O que é Shiba Inu? Shib, era uma vez um cão muito especial. Esse cachorro era um Shiba Inu, e esse cachorro inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a investir dinheiro em tokens com a imagem do cachorro nele. De acordo com o site Shiba Inu, Shiba é o Dogecoin Killer e está listado em seu próprio Shiba Swap, um DEX. A moeda Shiba Inu foi criada anonimamente em agosto de 2020 sob o pseudônimo Ryoshi. Ryoshi diz sobre si mesmo que ele não é ninguém, e não é importante, e que os esforços para desmascarar sua identidade, mesmo que bem-sucedidos, seriam decepcionantes. Essa moeda meme rapidamente ganhou velocidade e valor à medida que uma comunidade de investidores foi atraída pelo charme fofo da moeda combinada com manchete. E tweets de personalidades como Elon Musk e Vitalik Buterin. Acreditava-se que Vitalik Buterin era o criador do Shiba Inu, mas negou esses rumores no podcast Lex Friedman em 5 de junho de 2021. Shiba Inu pretende ser a contrapartida baseada em Ethereum para o algoritmo de mineração baseado em SRYPT da Dogecoin. Shiba Inu e o token SHIB fazem parte de um enxame de criptomoedas com temas de cães, incluindo Baby Dogecoin, Baby Doge, Dogecoin, Doge, Gin do Gênio, Gin, Alaska Inu, LAS e Alaska Malamute Token, LAS. Esses tokens de menor valor atraíram investidores que perderam a bomba Dogecoin de 0,0002 para quase 0 dólar e 75 centavos. O sucesso de Shiba provocou uma avalanche de imitadores como BitShiba, Shiba Phantom, Shibalana, KingShiba, Shibavax, CaptainShibarro, Shiba2K22, SpockShiba e inúmeros outros. No total, pode haver mais de 100 cópias de Shiba Inu e o número continua aumentando constantemente. Em 17 de setembro de 2021, a Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, listou Shiba Inu em sua plataforma. Essa notícia fez com que o preço do Shiba Inu subisse mais de 40% nos dois dias seguintes, trazendo o token do meme-dog para os holofotes novamente. Desde então, Shiba Inu também atraiu mais interesse de outras bolsas. A Bitsu, a maior exchange de criptomoedas do México, anunciou em setembro que a Shib começaria a ser negociada em sua exchange. A Geotools, uma exchange indiana de criptomoedas, anunciou o mesmo. Bitstamp, a maior exchange de criptomoedas da Europa, disse que listaria Shiba Inu para negociação no início de 2022. Corb, uma exchange sul-coreana, tornou-se a primeira exchange do país a listar o token Shiba em 2021. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada.